E aí galera, quem tá falando aqui é o HDSF com mais um vídeo pro canal, eu tô aqui com Resident Evil 4, então deixa o like e se inscreve, vamo lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Que lugar? Eu não tô lembrado desse lugar galera, não sei onde a gente tá, ai tem uma cobra aqui no chão, não peraí, peraí cobrinha, peraí, ele tem que respeitar também, ó o tamanho do ovo Vamos ver pra onde a gente vai agora Aonde a gente tá? Não tô enxergando nada Que lugar é esse? Agora que o bicho pega pra nós também, porque aqui, né, vai jogar mais agora no subsolo É aqui que nós encontramos aquele bichão lá, aqueles bichão lá que nós tem que usar a mira lá de calor lá pra poder acertar o coração dele Agora vai ficar feia a coisa, hein? E aí meu parceiro, tudo de boa? Deixa eu só dar uma salvadinha, ah não, era pra eu ter salvado depois que eu ter negociado com o negociador, com o mercador Pra mim poder salvar o que eu comprei, não ter que comprar tudo de novo Tem um monte de coisas raras, o que vai vender? Espinela Tem uma coisa nova pra nós aqui Nada, né? Dá pra melhorar a TMP A Striker Nossa pistolinha É, vai Valeu a pena ter gastado essa grana Só com a pistolinha Vamos salvar de novo Ai, vamos que tá cada vez mais difícil, galera Pode ser que a gente enfrente aquele bichão lá agora Lá pro... Pode ser que a gente vá pra lá agora É nessa porta aqui ou é naquela porta ali, hein, véi? Ah, aqui foi por onde a gente veio, é aquela porta ali mesmo Chega arrebentando Não sei, não tenho a mínima ideia onde a gente tá E agora, hein? O que vai acontecer aqui? Vamos ver Ah, nós vamos pra ilha Precisa de carona, bonitão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Lá na ilha Bora, partiu ilha Que isso, véi, né? Drift, né? Nins for speed, não Tenho alguns negócios pra cuidar Te vejo depois Eita, aprende a dirigir, Leon Mulheres Mulheres Eu odeio dar notícia, mas o Salazar já era É, é o que parece Sadler, por que não se rende de uma vez, hein? Entrega a Ashley pra mim Seu excesso de confiança só pode ter subido a cabeça Você liquidou os meus subordinados insignificantes Maus momentos Maus lembranças Maus lembranças Essa musiquinha, véi E agora que vai começar Agora é só treta Só confusão Olha a Ashley já gritando Como é que ela sabe que eu tô aqui Vou chegar como snipero aqui, ó Já vou Pou Ah não, o infeliz me viu Toma Toma Credo, agora as plagas tanca Eu errei Demora pra recarregar esse trem Demora pra recarregar esse trem Ah, vambora Ai, sai Ah, ele consegue me acertar daqui Ele tanca, véi Parece que ele tanca mais que o El Salvador Aí não tem condição Não, vou jogar essa granada não Vou ser economista Ele vai me acertar, véi Oh, infeliz Pera aí, véi Pera aí Pera aí, cara Você não viu nada Você não sabe como é que eu uso Um trem de verdade não Ai, véi Sai, sai Você vai ver como é que se usa Esse trem de verdade Ai, véi Eu vou perder, véi Eu vou morrer Eu vou perdendo essa bosta Pera aí A doze vai acabar com ele Tenho certeza Tem um cara atrás de mim Ah, são dois agora Eu vou morrer nessa bosta Não, pera aí Sai Boa Agora corre Corre que os bichos não estão bravos Todo mundo atrás de mim Tomou Ih, vai tomar todo mundo Tomar todo mundo Tomou só os dois Só Que isso Sim Vamos regionais Vamos Aqui Já ele tem aquele trem na cabeça ai tomou e tomou bonito ai esse cara da arco flecha não tem mais bala, só tem uma ai ai olha como é que já começa a ilha vocês tem a noção toma vocês tem a noção tanto que vai ser tenso se eu não sair daqui os cara não vai parar de aparecer nunca eu tenho que virar aqueles negócio ah você ta ai né você ta ai cara do arco flecha que ta me enche no saco né você ta ai né cara toma ah não ah não véi, todo mundo tem lá praga na cabeça o que que eles tem na cabeça é a cidade desses bichos toma não vai mesmo fazer que nem o outro bicho fez não tem que recarregar pra evitar que não tem nenhum ganado por aqui olha o tanto de bala que eu tenho agora de TMP eu só não tem mag não só ah é, tem também ta ali, só tem 3 bala ué, porque que não quer recarregar? ah, eu não tenho dela vambora qual é o primeiro lugar que a gente vai subir? aqui subir aqui primeiro temos que girar esse negócio aqui, ó pra cá que eu tenho que girar ah, eu tenho que girar aquele de lá primeiro, cara eu também, né é aqui que sobe não tinha que sobe nesse trem? aqui, ó porque essa escada tem que ficar escondida agora sim que eu vou lá no outro opa achei mais 3 bala dela a porta abriu, vamos embora vambora Nossa, o cara já morreu O cara não morreu não Sai, eu erro tudo Que beleza Olha, tem que subir aqui Os vídeos nem vocês estão percebendo Que agora todos eles estão sendo de 20 minutos Porque vamos agilizar mais esse jogo Porque sabe quando eu comecei essa série Foi no começo desse ano Estamos quase acabando um ano E a gente... Ah, e eu apertei o errado Eu desci de novo E a gente continua nesse mesmo game Praticamente vai fazer um ano Que a gente tá nessa série Tá muito devagar essa série, galera Além de ela ser grande Ainda tá muito devagar Tem muita coisa pra acontecer ainda Por isso que eu tô aumentando Pra 20 minutos de vídeo Se não, não dá não Ó, só 3 balas Tá matando os caras já, ó Já vi vantagem Essa musiquinha top Essa musiquinha top Pensei que aquela era um... Que susto, cadê o cara? Pensei que tinha um cara aqui Bala de rifle Com certeza eu vou precisar dela Tem alguma coisa aqui Esmeralda Tô perdidaço aqui Não sei o que que eu tô fazendo aqui Que susto, velho Se aparece de repente Assim na minha frente Faz isso mais não, velho Boa Os caras apare... Os caras aparecem do nada Chega pra trás O cara precisa daquele baú ali em cima Uma musiquinha top Uma musiquinha de ação Em busca do tesouro E agora? Pra onde eu vou? Ué, velho Eu tô perdido aqui Como é que eu saio daqui agora? Ah Fiquei cagado Nossa senhora Credo, velho Olha o tanto de cara Querendo me acertar ao mesmo tempo Acertar os lados de cima primeiro Ai Que isso? Ainda tem um cara jogando... Véi do céu Ah, esse idiota aqui, velho Eu vou acertar esse idiota primeiro Não tem condição, velho Não tem como mirar Toma 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 Ah, o cara tá com aquela... Ah, espertinho, né? Ih, muito espertinho Coloca aqui Muito esperto esse cara é Esse cara é esperto demais Só que aí vai ver ainda Pera aí, galera Só tô resolvendo uma coisa aqui Bora Tomou Toma essa agora Segura essa Seja esperto com essa Tanca essa Agora o cara fica parado Só lá em cima Só porque ele não Consegue me acertar Sai O cara tá... Ih-ha Acertei no... Ixi Nossa senhora Como é que o cara Com uma bomba dessa Vem pra cima de... Ah... Ai, 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 ai Quase foi acertado ali Quase deu merda Quase deu ruim ali Quase deu ruim Ah, tem uns Tô precisando de um pouco de grana Então é mais melhor Hein, essa foi top Tem mais, né Tomou Tava perto dele Eu não sofri dano nenhum Essa arma tá top demais, velho Credo Você respeita Tem MP, velho Nossa Essa bosta de arma Acabou também Ih, eu vou morrer Ô, beleza Show Mas então galera Eu vou finalizando o vídeo por aqui Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau